Desperto, meus olhos se abrem, impar e absorvem tudo. A voragem do dia. Os outros milhares de olhares. Os corpos em movimento. O metal que reflete o dia. A dança incessante das nuvens sobre as nossas cabeças. As cores. Vejo o novo. Vejo o velho. Vejo o novo. Pisco por um segundo e meu olhar renasce outra vez. Vejo por entre arcos e braços. Por entre pernas e avisos. Abraço tudo quanto posso com esse meu novo olhar. As festas. As frestas. Os largos e becos. Milagres, sorrisos. E encontros. Desvento os segredos. Revelo horizontes. E sinto no peito acelerar-se meu sangue. Em ritmo e ginga. Magia e lágrima. Choro. Lavo esse meu olhar profano. Branco. Negro. Sagrado. Zona de produção. Uma nova produtora de filmes. Um novo olhar. Um novo olhar. Country Rock Show. O novo CD dos Mustangs. Já nas lojas. Eu vou voltar no interior. Esse é um momento muito especial na vida de Dona Idil. A casa fica parecendo um colégio. Ela tem seis filhos na universidade graças ao FAS Universitário. Um programa do Governo da Maria que garante bolsas de estudo para alunos da rede pública. Eu olhava assim e dizia, meu sonho é um desses meninos que estão na faculdade. Mas também eu pensava que era tanto, não é? Eu dizia, como é que eu vou botar tanta gente assim na faculdade? Bota um, não bota outro. Foi como apareceu essa luz. E clareou. Pronto. Aí, graças a Deus, eu tenho seis na faculdade. E os outros dois que se formaram, também pelo governo. Então, daí quem sabe quem é que vem aí. Pode vir um médico, pode vir um empresário, Deus, né? Pode vir um cientista, Deus é quem sabe, né? Aí eu espero que venha o melhor. FAS Universitário é transforma a Bahia. A Bahia crescendo, os baianos também. Hoje a Vilma acordou cedo, lembrou que tinha que pagar as contas da Coelba, da Tim e Telemar. Já o Marcelo também foi pagar as contas da Embasa, da Vivo e pediu pra ligar a luz da nova casa e ganhou tempo pra passear. Na rede Coelba Serviços, você paga contas da Coelba, Telemar, Vivo, Embasa e Tim e solicita serviços da Coelba. Viva essa gente que não mede esforços nem sacrifícios. Que sua a camisa de segunda a segunda. Que trabalha em cada estado do Brasil. Com um só pensamento. Um só desejo. FAZER NA BAÍA O MELHOR CARNAVAL DO BRASIL CARNAVAL 2004 VIVO POVO BRASILEIRO PREFEITURA DE SALVADOR GOVERNO DA BAÍA EXCEPTA NÃO Legenda Adriana Zanotto Apenas 40 casas de 4 suítes na praia do Cato Saba e Itapuã Para quem quer morar com sofisticação e mar Ter uma completa estrutura de lazer e mar Vila Costeira, não é uma casa na praia, é uma praia na casa Alegria mesmo, ficar em tudo aqui, nas pessoas, nas coisas, em tudo tem alegria Essa é a razão que eu viajo, para ver lugares como esse, com a história, as pessoas e a beleza Então Salvador é uma grande cidade Tem várias culturas, várias cores, celerações religiosas Então, deixando aqui, especialmente Salvador, mudou a minha perspectiva sobre o que o Brasil é Há muito mais do que eu imaginei que haveria Nós moramos bem, nós dançamos, nós nos amusamos, nós esquecemos de deixar o sucesso E é o sol, e é a música, tudo é bom Foi muito bom, este é o Brasil, limpeza Primeira vez na Bahia e espero que a gente volte, né? Com certeza, várias vezes Eu convido aqueles que não conhecem também, para verificar isso de perto Um beijo, muita paz, muito axé para todos nós